Vem comigo para mais um Minuto Cubatão. Começamos com aquela prestação de serviço bacana para você e as vagas do PATI com 10 de auxiliar de serviços gerais, 8 vagas de caldeireiro, 8 de observador, 5 de eletricista de manutenção e 5 de soldador de manutenção. Além dessa, você pode conferir outras vagas direto no local, na rua Doutor Fernando Costa, 1096, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Você deve ir com o currículo em mãos atualizado. Seguimos o nosso Minuto. Está sendo oferecida vagas em cursos como Violino, Percussão, Violão e Dança através do programa Cubatão Sinfonia do Núcleo Caçula e Jovem na Escola Peruse. As inscrições ocorrem das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, isso nas segundas e quartas. Na sexta-feira, acontece da 1 da tarde até as 4 horas. Você não pode perder, se inscreva. A escola fica na Avenida Martins Fontes, 1241, na Vila Nova.